Meus amigos e amigas de Porto Velho, eu sou a doutora Flávia Lêncio. Há mais de 25 anos moro com a minha família nesta capital, nesta cidade que escolhi para ser minha e de meus filhos. Já me sinto uma portovelhense. Sou servidora pública e por mais de 20 anos trabalho como médica, com atuação no Hospital João Paulo II e também no Hospital de Base. Conheço a fundo a estrutura da saúde em nossa cidade. Atualmente, integro a equipe de cirurgiões do Hospital do Amor em nossa capital. Todo o meu amor e dedicação a esse estado me fez aceitar o desafio de ser candidata vice-governadora de Rondônia, ao lado do nosso futuro governador Marcos Rogério, com quem tive a grande experiência de elaborar um plano de governo em que tanto acreditamos. E é com muita alegria que digo a vocês, nossa prioridade é a saúde. Ao lado do nosso futuro governador Marcos Rogério, assumo um compromisso de altíssima prioridade para a nossa capital e todo o estado, que é o de zerar as filas para a realização de exames, consultas e cirurgias eletivas. Um dos meios para fazer isso serão as parcerias estratégicas e reais com hospitais filantrópicos, como o Hospital de Amor e o Santa Marcelina. Ao lado de Marcos Rogério, vamos realizar um sonho antigo, um novo hospital de urgência e emergência para atender a população de Porto Velho, distritos e demais cidades que demandem enviar seus pacientes para aqui serem cuidados. Ao lado de Marcos Rogério, vou trabalhar para tirar dos noticiários as cenas vergonhosas e desumanas que até então insistem em ilustrar as matérias jornalísticas, causando perplexidade a todos, como por exemplo, as que há tantos anos se repetem no Hospital João Paulo II. Também vamos investir em saúde primária, em parceria com o município. Estamos preparados e ansiosos para começar este novo tempo para a saúde em nosso estado. Porto Velho e toda Rondônia podem contar comigo. Vamos juntos!